Música Bem vindos a mais chupado pra especial No programa de hoje eu vou Atacar de Tex Wheeler Mais a graphic novel Que são as duas primeiras edições Eu comprei outras duas naquele evento Do comemoração dos 70 anos Do Tex lá em Limeira Então ainda tem pelo menos Mais um vídeo sobre o Tex Com essas histórias da graphic novel Eu achei bem interessante a ideia Dessa coleção É uma série semestral Que está saindo na Itália desde 2015 aqui no Brasil Desde 2016 Já está no sétimo volume se não me engano Aqui no Brasil são cinco Edições ainda Inclusive eles pularam a edição número 5 E foram direto pra edição número 6 Eu não entendi direito por que Mas enfim É uma série interessante Porque é uma releitura Do personagem por diversos artistas Importantes Italianos Não sei se vai ficar só com artistas italianos Mas esses dois primeiros volumes São 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 Autores Desenhistas Da Itália No caso O que chama a atenção É que além de ser uma releitura Em 50 páginas só São todas séries coloridas também Originalmente coloridas Diferente de várias Várias revistas Que são coloridas São colorizadas depois Em relançamentos Mas enfim A primeira Eu vou falar sobre fronteira E herói e a lenda A gente começa com herói e a lenda Que é do Paulo Sepieri Um autor Que também é uma lenda Dos quadrinhos Uma das personagens mais conhecidas dele É a Druna Mas ele tem vários trabalhos Durante a sua vida Artística E aqui a gente tem uma história Bem interessante Sobre um Tex mais jovem Tudo começa com Esse Kit Carson Completamente velho Em Nova York No ano de 1913 Contando suas memórias Para um escritor Que inicialmente A gente não sabe o nome dele Só nas últimas páginas Na verdade No último quadrinho A gente vai Descobrir qual que é o nome E é um easter egg Que eu deixo Para quem for Ler a edição É divertido Descobrir essa suposição Mas o grande lance É que a gente tem A primeira O primeiro encontro do Tex Com o Kit Carson O primeiro Primeira parceria Que eles fazem Mas não é uma história Do Kit Carson Definitivamente É uma história Do Tex Wheeler Sendo muito mais lendário Do que Poderia Ele poderia ser Aqui a gente tem Uma sequência de batalha Mostrando o Tex Como um herói Quase mítico Enfrentando Tem umas 10 A 15 pessoas E ele sozinho Consegue Matar Todos os oponentes O grande lance É que a história Ela vai girar Em 1955 Essas datas Elas vêm Através do Kit Carson 1913 Ok E a história Se passar em 55 É meio estranho Primeiro porque Se passa Num momento cronológico Anterior Bem anterior Ao que as histórias Do Tex São ambientadas Depois os próprios autores Aqui Nesse primeiro volume Tem vários Tem dois textos Do Mauro Bozzelli E do Ferruccio Giromini E eles Falam dessa Possibilidade De Do Kit Carson Ser Então Um tanto quanto Ser Neo Então não saber Exatamente quais são As datas Ou mesmo O com A forma como Ele está contando A lenda do Tex E todas as ações Que ele faz Tudo que ele consegue fazer Talvez seja Uma forma Muito mais romanciada Do que Teria acontecido A lenda do Tex É muito maior Do que o Tex Que realmente existiria Nessa cronologia Das histórias Que a gente acompanha Desde Desde a sua criação Em 48 Assim como acontece Com vários Várias personalidades Heróis e vilões Do Velho Oeste Que são São lendários Pelas suas ações Retratadas em filmes Quadrinhos E livros Mas que não necessariamente Correspondem Com Acontecimentos reais A lenda se torna maior Que o homem Como É repetido Várias vezes Aqui E é uma frase Do próprio Do próprio Bonelli Do criador Do Tex Mas enfim A história Ela é Basicamente Uma história De vingança O Tex Vai se vingar De uma família Navarro Que foi massacrada Por índios Kioa e Comanches Eu achei o desenvolvimento Um tanto Preto no branco Aqui a gente tem A lenda do Tex Como um herói Um vingador Imparável E que É como se ele fosse O grande bastião Da moralidade Enquanto Todos os seus inimigos São vilões Em definitivo Nessa Essa dicotomia Muito Dividida Normalmente Me incomoda Em várias Histórias Mas nessa Nesse conto Lendário O herói E a lenda Do Serpieri Ele não me incomodou Tanto Na verdade Ele me Me deu aquela Sensação De estar escutando A narração De um grande De uma grande Mitologia O Serpieri Acaba criando Uma situação Onde não tem Espaço Para questionamento Onde o bom É bom O mal É mal Mas ainda assim E o Tex É extremamente Violento Nas suas ações Que são Definidas Como Necessárias Já para o final Da história Eu não vou Revelar Qual que é O que ele Precisa fazer Mas ainda assim O Kit Carson Ele entrega Uma certa Ponderação Sobre a motivação Dos indígenas Como se Existe Essa dicotomia De mal e bom Na narração Do Kit Carson Mas ele repensa Que Vários povos indígenas Estavam só Lutando Pelo seu direito De existência Que foi negado Na chegada Do homem branco Então Isso me animou Talvez A ter uma Percepção Um pouco melhor Da história Os traços Do Serpieri São Não tem nem O que falar Eles são Hiper realistas Realistas A colorização A colorização Ela é um pouco Esfumaçada Embora com traços Bastante delineados Definidos Nos personagens A gente Observa Assim Um cuidado Muito extremo De fidelidade Das vestimentas Dos armamentos Tanto em questão De tamanho Quanto A forma Como Como eram As armas De verdade Aqui a gente tem O desenho De armas Reais E não Simulações De armas genéricas De revolvers Pistolas A narrativa Acaba se tornando Um pouco lenta Pelos longos diálogos Em diversos pontos Da história Mas De certa forma Eu achei ela Ela bem Equilibrada A gente tem Momentos Bastante positivos Principalmente No início E no final Da história Mas as sequências De ação Elas dão Esse equilíbrio De leitura Sem tornar O texto Tão Travado Assim Bem As sequências Como eu disse Elas são Completamente De tirar De tirar o fôlego Gostei 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 Dessa proposta Desses Dessas graphic novels Eu comprei As quatro primeiras Eu sei que a quinta Já está Já está Na Na Amazon Na Mythos Já está sendo vendida E quando tiver Um precinho Um pouco camarada Eu vou comprar Acho que Pelo menos Essa text graphic novel Talvez eu Leve em frente A outra revista Que eu quero falar Também É o segundo volume Chama Fronteira Aqui a gente tem O texto do Mauro Bozzelli Com arte do Mário Alberti O Mário Bozzelli É o criador Do Dampiri Atualmente é o editor Ele que edita As revistas Do Tex E o Mário Alberti Ele já desenhou Várias Várias coisas Na Bonelli Se destacou bastante E na verdade Ele começou Em Nathan Never Mas além disso É capista Da Principalmente da DC Já fez trabalho Para a Marvel Tem uma arte Bem diferente Do ser Pierre Claro Mas Igualmente Interessante Nessa história É uma história Também de vingança A gente tem A dançarina francesa Blanche De Noé Armando um plano Para soltar Um certo presidiário Numa prisão Do México Ela se engraça Com um capitão De um vilarejo Mexicano Nesse vilarejo Chamado Fronteira Simplesmente Para fazer o plano Dela funcionar E quem ela está salvando Quem ela está Resgatando Nessa sequência Que é muito legal Uma sequência Super emocionante De invasão E fuga Dos prisioneiros Ela solta Ninguém menos Que o Tex Tex Wheeler Que aqui aparece Recebendo pela primeira vez Sua roupa Amarelo e azul Ou pelo menos É uma roupa Que o Tex fala Pelo jeito Você conhece Os meus gostos O objetivo Da Blanche É receber Ajuda justamente Do Tex Para se vingar Do assassino Do seu pai Que foi Morto Por um ranger Do Texas Então é uma história De vingança Também Onde o bom E o mal Nesse caso Está dentro De uma mesma sociedade Da sociedade branca Americana Bem como eu disse A arte do Albert Ela é bem legal Aqui eu vou mostrar Um pouco mais Ela é mais estilizada Ela tem um estilo Diferente do Sir Pierre E um estilo Diferente do tradicional Das revistas De linha Do Tex É uma arte Não tão rachurada Ela é bem limpa De certa forma Que eu gostei bastante Da colorização Ela simula Uma colorização Simula Uma aguada De tinta Mas provavelmente Foi feita De forma digital Naquelas mesas Tablets Digitalizadores Não estou depreciando Na verdade Eu só estou falando Uma possível característica Da arte Que eu gostei bastante Bem É isso aí Que eu queria falar Essas são as duas Tex Graphic Novels As duas primeiras O Fronteira E Herói e a Lenda E comenta aqui Se vocês leram Essas revistas Se vocês gostam Do personagem Gostaram dessa Nova visão Essa releitura Dos personagens Nesse formato Um pouco diferente A gente vai conversando Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau